Música 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 Engraçado Deu o bebê te olhando lá, ó Olha a cara dele Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo Nesse canal Uma treta lá, ó Totalmente maravilhosamente Esplendorosamente aleatório É tão aleatório que eu tô gravando com criança Só tem uma cachaceira Eu vou fazer o começo De novo? Dá um pulo aqui Para de olhar que eu quero dançar A minha dancinha de começo Nossa, eu não tô olhando Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo Nesse canal totalmente Totalmente aleatório Eu tô cansada Dança aí Três vezes nesse vídeo Três? Tô bom abrir um canal de dança É Quem quer contratar uma coleografia? Bom galera, é o seguinte Continuamos aqui, né? Eu mando cachaceiro pra lá Que esse povo só bebe e não trabalha Só um manda no outro Eu tô com umas coisas incomodando nos meus pés Que eu acredito Que eu arrumei uns bichos de pé Pra levar pra casa dessa vez Eu também acho Tá incomodando Sério mesmo É difícil Galera, é o seguinte O vídeo é Sobre A minha contratação pra semestre De obra Na nova casa Da minha sobra Né? Vocês virem no último vídeo Que ela exigiu Que eu refizesse todas dentro da casa Porque ela não gostou Simplesmente, né? Simplesmente Depois tava tudo certo Com o pedreiro Tudo certo Com a galera pra vir começar a construir A bonita não Não quero Tava tão bonito, né? Aquela Não gostei Eu quero a garagem pra cá Eu quero o quarto pra lá Eu quero esse aqui pra cá Esse aqui pra cá Tá, né? Mas aí eu tenho que obedecer órgãos Porque acima de mim tem um superior Né? Né? Então Eu fiz o desenho novo da casa Mas antes de eu mostrar pra vocês O novo desenho da casa Aqui está A antiga casa Que já não tá mais Que já está sendo demolida Já arrancou a sacada Temos mais coisas pra demolir Como é que? Eu não sei Ai, pegaram o meu martelo O bar do martelo? Não Isso aqui tudo é o entulho da Dani Nossa Que ela tava deixando o guardão dentro da casa Especial Né? É a senhora do entulho A senhora do entulho Né? Sabe a tiazinha que passa com o carrozinho? É a Dani Acumuladora Acumuladora Vai cair essa casa ali A intenção é essa, Rafael Mas vai cair em cima de ti Ah, vai Eu vou chutar aqui e vai cair lá em cima Claro Eu não tenho corso Eu tô com frangas Novas Não, tu é muito forte Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai terminar de fazer um tiro por baixo aí Vai pegar a camonete Vai Só por cima? Vai Da hora Vai demolar? Vai demolar Vai demolar tudo Aí eu vou dizer Editor Soltem um pedaço do vídeo do Jonathan A hora que ele deu uma arrancada aqui Que ele tirou tudo aí É Da casinha Que vai, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha Oita Cacias Nossa Não é porque eu não pude gravar Eu tava na minha outra função de administradora Ai, e rouba a mesma imagem É, pega a mesma imagem Porque enquanto ele tava fazendo isso Que eu falei Amor, quando você for fazer eu quero gravar Né, pro meu canal Pá, pá, pá Mas aí eu tava na No cargo de administradora Contabilidade Contabilidade Tava pagando conta Tava fazendo Pagadora Contabilidade Sim E aí Agora eu tô na função de arquiteta Nossa, eu tenho tantas funções, né Nossa Administradora Contabilidade Agora arquiteta É Motorista Motorista É Babá Babá Ai Ai, pediu O que mais? Eu não sei Cozinheira 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 Eu sou cozinheira O que mais que eu sou? Faxineira Também Eu sou faxineira Eu sou enchedora de saco Não Tu ajuda todo mundo Eu falei Tu ajuda pra caramba Todo mundo Viu? Vai fazer mal pra mim Ah Não Ô Jana Para, Jana Ô Jana Deixa eu sair Jana Louca Perturbada Ô Jana Para, Jana Saca Ô Jana Olha, Luca Não tá bom Olha, olha Luca Eu te elogiei Eu te elogiei Eu te elogiei Enchei o saco das tuas Olha, eu te elogiei Pra poder bater em você Não, não, para Eu te elogiei E ainda tô cheio de brita, ó Eu tenho uma função Tudo que vai, volta Eu tenho uma função Ai, não tem nem coragem De jogar direito pra acertar Eu só tenho uma Só acho que tu saiu dali, ó Eu não tenho uma função Ai Ai O que que caiu Que que deu? Ai, eu te cagou Que que deu? Ai, você não vai volta lá Você ficou sempre mais que eu não tá, não Caramba Que gelo no coração A casa vai sair? Eu não quero ficar ali Tu viu que caiu alguma coisa ali? Claro que caiu, alface Não é possível Ai, que susto Ai meu coração Vem cá, cafe Eu vou fazer um negócio com você Sai com você Grava o vídeo, Café, para quieto e grava o vídeo, Café, eu vou ficar me roubando. Para quieto, Café. Sai, para louca. Eu preciso de você aqui, ó. Para, vem cá. É sério, Café. Sai. Grava o vídeo, Café. Grava o vídeo. Sai, Jorna. Vem. É, vai, vai. Sai, eu vou te roubando. Eu vou te roubando. Eu vou te roubando. Ai, eu vou te amarrar lá dentro da casa, para você não puxar. Eu vou destruir a casa com você. Sai, Jorna. Vamos, isso daí dá um vídeo. Dá um vídeo. Vamos. Não, vem comigo. Eu sou a tua sogra. Que? Não, não vou botar ela lá dentro. Eu já não tenho a minha margem. Então, com a tua cunhada. Adem. Vamos. A vontade dela. Amarrar ela ali dentro. Vamos mostrar para a galera da minha. Trabalhadora. Eu tenho um novo. Bastado. É isso aí? Aham. Eu não é pensando nesse vídeo aí. Botar a banha na margem lá dentro. Aham. E o apoio? Puxar a casa. Sim. Botar a casa abaixo. Cadê lá dentro. Você incomoda, né? É só botar uma cervejinha lá, dizer que o cooler está lá dentro. Nossa. Uma boa isca. Nossa. Obrigado, tá? Então, é isso aí, galera. Eu vou lá mostrar o desenho para vocês. Quer dizer, só está um rabisco, né? Porque eu vou mandar para o designer agora, né? Para o designer fazer realmente o desenho da casa. Sim. E o desenho ficou horrível, né? Não, não ficou horrível. Eu fiz um rabisco. Percebi. Eu dou... É... Já parou de trabalhar? Oi? Tá caindo, né? É. Ó, desmigo, tu não vem. Ó, fica aí que aí está mais claro. Olha aí, ó. E aqui? Ó, a mudança da casa. Deixa eu mostrar a mudança da casa. Mostra. Não sei se ela é ganhada. Ó, mudança da casa. É. Aqui não vai ser mais cozinha. Aqui vai ser um hall de entrada. A cozinha vai vir para cá. A garagem de cá vai mudar para cá. Aqui vai ser uma sala muito grande. E aqui aí é os fundos, aqui é a frente. Entendeu, né? Entendeu. A hora que fica tudo pronto, que o meu designer de interiores desenhar a casa do jeito que eu fiz. Prazer. Não, é você, a torrador. Eu tenho que ter pedido com a tua sogra aqui. Aí ele vai... Gostou o meu quarto ali para eles? O meu quarto, a casinha do cachorro? Ali, ó. A minha na casinha do cachorro. Eu ia mostrar para a sogra, mas ela está com um socão na mão. Gostou a grenha? Saber que não é bocura, dá para correr ainda. A senhora gostou agora do desenho da casa nova? Eu acho que eu gostei, mas eu não te garanto. Lembra que a senhora pediu as mudanças lá, ó, Adriano? Aqui vai ter o hall de entrada, a cozinha veio para cá para dar de serviço. Aí eu vou trocar, troquei a garagem de lado, vai vir para cá. Fazer uma churrasqueira para a senhora queimar os toicinhos. Olha a churrasqueira. Os ossinhos também. Você está falando isso para mim, né? Sim, para a senhora torrar os toicinhos. Você está falando para a senhora torrar o meu peixinho, né? Não, a senhora tem peixinha, a senhora é belta. A senhora é muito belta. Ó, mas eu não estou entendendo para a tua casa aqui. Não, o design de interiores, ele vai fazer o desenho para a senhora ter o entendimento. Pode ser? Aposto que dessa hora a senhora vai gostar. A senhora vai aprovar. Você que mudou alguma coisa aqui? Mudei tudo. Mas o que você mudou aqui? Que eu não estou falando mudança. A hora que o design de interiores fizer, a senhora vai entender aqui, ó. A cozinha era aqui, só que a senhora não gostou. Daí eu mudei para cá. Aí a garagem era lá, no outro lado. Eu mudei para o lado de cá. Para o lado de cá. É. Mas não é para o lado de cá, é para o lado de lá, frente da casa, entendeu? Tá, a frente sim, mas a garagem vai ficar do lado. A garagem vai para trás? Não, vai ficar do lado da casa. Na lateral da casa? Na lateral da casa. Aí atrás a gente vai fazer um outro. Vai ser ali onde está o poste, ó. Onde está o poste vai ser a garagem. Vai ficar bonito, que daí a gente vai fazer a churrasqueira para cá, perto da casinha da árvore, do balanço lindo e chique que eu vou fazer para a senhora. Ah, não entendeu, gente. Não entendi nada. Não entendi nada. Ela falou, falou, falou. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Não sei explicar. Ela só ouviu o bravo. Ela só vai lá para o bravo, ela só vai lá para o bravo, ela só vai lá para o bravo. Olha isso. Olha isso. Vocês dois estão rindo aqui, na minha vó, não sei por quê. Olha o lobo, vai trabalhar. Olha o cachorro. Olha o lobo. O cachorro correu lá atrás. Sai daqui, ó. Vai trabalhar. Olha que desaforo. Os peão vindo aqui se meter na obra. Botando palpite. Botando palpite. Sogra, eu garanto para a senhora que a hora que sair o desenho certo, a senhora vai gostar. Tá bom? Tá bom? Vou esperar para sair o desenho. Então tá. Vamos ver se eu vou gostar. Então é só o rabisco. Tá bom? Tá bom. Vamos arraixar a Dani para botar ela dentro da casa? Vamos. Vamos, Dani. Vamos, Dani.